Maira Convida Pela audiência, tá bom? Deixa eu falar também que sábado agora, dia 23 de novembro, a partir das 18 horas, acontecerá a chegada do Papai Noel. Ho, 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 lá no Esmeralda Shopping. Isso mesmo, estarei lá registrando tudo. Quero ver o Papai Noel chegar, não sei como que ele vai chegar, disse que é surpresa. E aí vão ter algumas atrações, algumas brincadeiras. Viu, Clarinha? Viu, Júlia? Vamos ver o Papai Noel chegar? Selma, você vai ter que levar as duas, né? A gente se encontra lá. Porque, olha, muitas atividades. Então o Esmeralda Shopping vai estar recebendo o Papai Noel nesse sábado. Todo mundo pode ir lá, a partir das 18 horas da tarde, tá bom? E eu vou estar lá também e a gente se vê. E na semana que vem a gente vai passar aqui a matéria do Papai Noel, combinado? Deixa eu falar agora do Foto Modelo, da minha amiga Andréia. Um beijo pra você. Falar que no Foto chegaram muitas novidades, tá? Tem mini agendas personalizadas pra você fazer. Temáticos agora pro fim de ano, pra dar de presente na sua empresa, pros colaboradores. A gente fez aqui o nosso Maira Convida Especial um ano, né? Com garrafas personalizadas, com a logo, no caso do Maira Convida. Dá pra você colocar a logo da sua empresa, dá pra você fazer agendas mesmo de 2014, personalizadas. Olha só quantas opções de presentes você tem no Foto Modelo. Além do estúdio, que dá pra você fazer books, ensaios temáticos com seu filho, acompanhamento do bebê, né? A gestação, muito bacana. Tem as canecas personalizadas. Olha aí, vocês estão vendo algumas opções, né? Que vocês podem fazer no Foto Modelo. Você pode imprimir a sua foto ou o seu desenho preferido, o seu personagem, na almofada, tá? Na sua fronha, na camiseta. Não é legal? Tem porta-retratos pra você revelar mesmo a foto. Até essa é a nossa dica, Foto Modelo, porque a gente tem que revelar, gente. Não adianta a gente guardar mais as fotos no computador. Chegar uma hora que você vai perder, não vai ter jeito. Então a dica é você passar álbuns, passa a revelação das fotos que você mais gostar e monte o seu álbum preferido. Vale a pena, tá? Com preços especiais no Foto Modelo ali na 9 de julho. Ai, deixa eu mandar um beijo lá em Flora. Deixa eu mandar um beijo pra Grau Oliveira. Linda, era pra você estar aqui, né? Obrigada pelo carinho. A sopa de mandioca tava divina. Mandei uma sopa de mandioca antes de vir pra cá. Olha, adoro. Me deu energia. Preciso, gente, pra trabalhar, né, Alexandre? Né, Rê? Renata Calimã, nossa nutricionista aqui, né? Da turma. Ela arrasa. Obrigada, tá? O Fábio Silva também tá na sintonia. Um beijo. Sábado tem João Lucas e Alexandre lá no pub. Eu vou. Adoro. E tem convite também, né? Quer mais? Deixa eu mandar um beijo pro Lucas Henrique, a Silvana Monte, a Juliana Cantos Pavarini. Beijo. Galera toda mandando aqui recadinho. Muito obrigada. A gente tá chegando ao fim, né, Rafa? Deixa eu agradecer aqui os meus parceiros. Depois eu mando mais beijos. Então, é um sucesso quando a gente faz a votação, né? Look 1 e look 2. Essa semana é semana de empora um esmeralda aqui no programa Maira Convida. E aí eu postei dois looks, né? Os dois eram lindos. Fica difícil a gente escolher. Mas eu agradeço demais o palpite, né? A votação, a participação de vocês na escolha do meu look. E ganhou o look 2, tá? Depois de muita disputa, quase ficou empatado. Mas ganhou dois. Eu gostei, né? Um clima de ano novo, de festa, muito brilho, né, ó. E aqui, ó, tem franja. Adoro. E aqui atrás tem um leve detalhe, né? Ali na Avenida das Esmeraldas, em frente a Juliana Galeardo, do ladinho da Silhouette, pra você se localizar em porio esmeralda. Layara, Cecília, beijo pra vocês. Vou navegar com o emporio esmeralda também. Via Constantini, um beijo pra Jaque, pro Éder, pra Léo, pra Vera, pra todas as meninas. Vamos descer, Rob, mostrar meu sapato? Via Constantini, calçados, fica ali na Galeria 4. Entre a 4 de abril e a Prudente de Moraes, tá? Tô com esse amarelo que cai super bem com o branco. Tem pipituz de várias cores, vários modelos, muito confortáveis. Gente, deixa eu falar da promoção via Constantini, que você não pode perder. Aproveite. Rasteirinhas e sapatilhas a partir de R$19,90. E calçados a partir de R$39,90. A promoção vale até a próxima semana. Olha só. Entenderam? Via Constantini, promoção especial. Não percam. Esmalterias de Mânia, a Val, linda, que tá esperando a Rafaela. Ela esmaltou minhas unhas hoje, com esmalte importado. É um cinza. Uma cor diferente essa. Bom, eu deixo a Val assim à vontade, né? A gente sempre cria, a gente sempre passa cores de esmalte diferentes a cada quinta-feira pra mudar, pra variar. Adoro. Obrigada, a Helô e as meninas, esmalteria de Mânia. Quero agradecer a Sabrina Joias, aproveitar aqui, ó, brincos, anéis. Gente, novidades, acabaram de chegar lá na loja, na Sabrina. Olha que lindo. Essas pedras, né? É prata turca. Vocês estão vendo que tem um banho diferente, né? Um brilho diferente. Prata turca, tá? São novidades que acabaram de chegar na Sabrina Joias, no Esmeralda Shopping. Que tem formas especiais de pagamento, pra você dividir, né? Parcelar. Tem opções de presentes agora pro Natal, pro fim de ano, super acessíveis, tá? Tem pedras brasileiras, tem ouro, tem prata, as joias da Sabrina, né? É muito bacana. Um beijo pra Sil, tá? Pra Val, pra Sabrina. Mais lindo de Marília, né? O Leandro Gustavo, que vai navegar comigo mais uma vez. Adoro, te amo, Lê. Ele que fez meu penteado lateral, né? Estilo anos 60. É um lateral preso, bem despojado, né? Todo trabalhado. Isso mesmo. E, Leandro Gustavo, tem novidades. Em breve, serão divulgadas aqui no programa Maíra Convida, né? É, a escola do cabelo, né, Lê? Dani Fassone, também minha amiga. Impecável na minha make-up. Arrasa na minha produção. Hoje ela optou por um brilho, né? Um brilho mais suave, mais sutil, que eu amei. Um batom mais nude, mais rosinha. E esse brilho aqui, olha, na sombra. Dá pra mostrar de pertinho, Rob? Por favor. É lindo. Dani, sou sua fã. E ela tá bombando, né? Atendendo as meninas. Aí as formandas, as noivas. Olha que legal. Mulheres, essa daqui é uma maquiagem bem neutra. Olha o cantinho, né? Bem brilhante. Neutra que combina com tudo. Esfimma assadinho, marrom, linda. Dani, um beijo pra você, viu? Obrigada. É isso, Rafa? Vamos pro sorteio? Vamos lá. Esses são os nossos colaboradores. Vem, Rafa. Rafael Camargo! Uhul! Contei! Adoro! Sabe quem gosta muito que você participa comigo? É o Marcelinho, da Biofit. Ah, é? Ele gosta? E outras pessoas também. Que falam assim, o Rafa tem que ficar com você. Eu que agradeço, né? O carinho de todo mundo aí. Eu acho. Acho justo. Um dia eu chego lá, né? Um dia nada, Rafa. É só você querer. Vamos lá. Isso também é requisitado, né? É uma coisa. Rafael Camargo Pomba, né? Tá ali, tá aqui. Teve em Campinas, né? Semana, uma loucura. Campinas, São Paulo. Cheguei hoje e vim pra cá. Gente, comiticon. Adoro. Tá aí na Zamone, do Jardim dos Lírios. 9,683. Ganhou Sabrina, joias. Parabéns, Tainá. Um beijo pra você. Maria Inês, do Centro. 8553. Ganhou também brinde da Sabrina, joias. Maria Inês, parabéns. Vem aqui os vales, né, Rafa? Caracane. Olha que feliz. Olha só. Vale Almoço, uma acompanhante, dois refrigerantes ou suco. A escolha do cliente. Vai. Vai pra Maria Eduarda, do Jardim Colibri, 8781. Parabéns, Maria Eduarda. Um beijo pra você. Ganhou. Vale Almoço. Mais um. Pode levar acompanhante, hein? Ai, que legal. Marcos... Vinícius Pavarini. Deve ser irmão da Juliana Pavarini. Bem que você falou, hein, Gil? Você sempre ganha. Se não é você, é a família, né? Que legal. Parabéns, tá? Os dois aqui do Cavacami. Vamos sortear a laranja rosa. Gente, as meninas arrasaram, né? No desfile, lindas. Foi, foi lindo. Fofas, sapatos, maravilhoso. Completa, né? Moda completa feminina. Parabéns, Eliana. Ah, inclusive as meninas estavam deslumbrantes, né? A Rose Matos foi quem produziu as modelos da laranja rosa. E quem vai ganhar é a Juliana Yamada. Juliana Yamada, parabéns. Você ganhou um vale da laranja rosa. Um beijo, tá? A gente tem aqui, olha, é uma delícia. A trufada, trazida pela Mari Cabelo Estética, da irmã dela, né? A Michele. É isso aí, um presente especial do Salão da Mari. Quem vai ganhar? Uma delícia de chocolate. Cristiane Messias Calógero. Parabéns, Cris. Um beijo pra você. Você ganhou aqui, né? Esse brinde. Vai ter sorteio à parte, Rê? Tá, e agora chegou o momento dos dois vales pro João Lucas e Alexandre, sábado, no San James Club. Gente, não é convite. É nome na lista. Pode chegar. Tá bom? Só pra quem vai mesmo. Por isso que é a parte, tá? Quem comentou embaixo da foto no Facebook. Adalberto Alves. Parabéns. Um beijo pra você, Beto. Vamos curtir a balada. Vamos, Rafa. Você vai? Camila Toledo Espadoto. Parabéns, Camila Toledo Espadoto. Vai curtir o João Lucas e Alexandre com a gente, né? Sabadeira no pub. Um beijo pra Camila. Rafael Camargo. Muito obrigada. Convide a Maíra, né? Verdade. Ah, já é semana que vem, né? Semana que vem será a semana emocionante no Maíra Convida, né? Toda última quinta-feira do mês a gente tem o quadro Convide a Maíra em parceria com os supermercados Cavacan. Você pode participar. É muito simples. Você quer que eu vá até a sua casa fazer uma grande festa, carreata, muita bagunça, muita música e levar uma grande compra pra você? É só mandar um e-mail convideamaira.com ou, se você preferir, entra no nosso site, quero participar e coloque lá, olha, contato arroba mairaconvida.com.br É o nosso novo canal de comunicação, de entretenimento com você, só que você coloca lá no assunto, quadro Convide a Maíra, pra você ficar à vontade. O nosso site também já acessa o nosso site e participa com as nossas promoções e quadros especiais. Os quadros especiais, isso aí, aos pouquinhos a gente vai atualizando, né? E fazendo o melhor pra você, tá? Nosso telespectador. Clara e Júlia, vem pra cá. Selma, obrigada, viu, por trazer essas duas lindas. Como a gente combinou, nós vamos encerrar o programa com o jingle, tá bom? O Gu, tem aí só a melodia do nosso jingle. Vamos encerrar com ele? Pode ser? A gente vai cantar. Agradeço a sua companhia. Fica também, Rafa. Sua audiência, o seu carinho. Obrigada a minha equipe também, que trabalha muito nos bastidores, no programa ao vivo, nas gravações externas. Obrigada a Mirai Motors, que abriu o programa direto da concessionária na Sampaio Vidal. Lançamento do Etios Cross. Dani Luíde, não tem click show hoje? Semana que vem? Beleza. As fotos já estão postadas na nossa página do Facebook. Dani Luíde. Gente, deixa eu falar da Melissa. Melissa, ela nasceu hoje. Ai, como ela é linda. Parabéns, Léo. Nosso companheiro amigo de trabalho. Hoje, o Léo. Por isso que ele não tá aqui. É verdade. É, nasceu a Melissa. A terceira filha do Léo e da Marcela. Olha, mãezona aí. Parabéns, Paulinho. Avô Coruja. Tá? Que bênção. Que maravilha. Tá? Que Deus abençoe aí essa família que tá crescendo. E olha só, que muita saúde, que muita alegria, tá? Venha pela frente. Parabéns, tá? Melissa é uma boneca. E é isso aí. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Até semana que vem. Se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente. Beijo. Beijo. Bem carinhoso no coração de vocês. Beijo no obra. A gente vai encerrar com o jingle da banda Fama Trio. É o novo jingle do programa Maíra Convida. Solta o som, Gu. Tchau, gente. Obrigada. Com muito prazer pra te receber. Pra gente falar, sorrir, se apaixonar e se envolver. Maíra, convida você. Maíra, convida você. Maíra, convida você. Tchau, até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Vim te convidar, com muito prazer, pra te receber. Pra gente falar, sorrir, se apaixonar e se envolver. Maíra, convida você. Maíra, convida você. Maíra, convida você. Maíra, convida você. Obrigado.